Bom dia, seja muito bem-vindo ao TC Entrevista Especial Eleições. E a partir de agora, você confere aqui na tela da TV Tati Bande Litoral, uma série de entrevistas com analistas políticos e pré-candidatos que estarão no cenário das eleições 2022. Para esse programa de estreia, a gente recebe em nossos estúdios o analista político Maurício Juvenal. Bom dia, Maurício. Seja muito bem-vindo. Como vai? Bom dia. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. E eu também recebo o consultor econômico Rodolfo Amaral. Tudo bem, Rodolfo? Seja muito bem-vindo. Como vai? Bom dia, Roberta. Bom dia, Maurício. É um grande prazer estar com vocês. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. As pesquisas apontam o cenário nacional polarizado ainda como em 2018. De um lado, Bolsonaro. Do outro, Lula. Mantendo o antagonismo da eleição passada. Por que em quatro anos não foi possível consolidar o nome para a chamada terceira via, Maurício? Eu acho que a princípio é porque essa questão de terceira via não existe. Aliás, um rótulo que emprestaram, como se fosse possível a gente definir perfis políticos ou partidários diferenciados num país onde nós temos mais de 30 partidos. Então, não é a questão de terceira via ou não, mas a questão da gente ter mais opções, mais opções de qualidade e que, infelizmente, por conta do sistema político eleitoral brasileiro, político partidário, a gente não viu o surgimento de nenhum nome capaz de motivar o eleitor a resgatar aquela coisa do prestígio, da vontade de votar. É por isso que a gente tem assistido a cada novo pleito um crescimento exagerado da abstenção. O eleitor brasileiro, lamentavelmente, não se sente representado e aí acaba abrindo mão de participar da discussão do processo. Isso só vai acabar acontecendo faltando um mês ou menos de um mês para as eleições. A gente vê um incentivo, né, Rodolfo, até por parte de alguns partidos querendo incentivar os jovens a votarem. Exatamente isso que o Maurício colocou, a gente vê um desinteresse geral. Falando em relação a essa questão da terceira via, um dos nomes da terceira via seria o ex-juiz Sérgio Moro, que se filiou o Podemos, inclusive tentando nessa disputa presidencial. Recentemente, ele se desfiliou do Podemos e foi para a União Brasil. Existe a possibilidade do nome da terceira via, Sérgio Moro, agora a gente tem João Doria, enfim, está uma miscelânea aí. Quando a gente fala de terceira via, ela vem, ela existe. Teremos união de alguns partidos, como MDB, a própria União Brasil, PSDB, na escolha de um único nome? Eu concordo com o Maurício. Eu acredito que terceira via na eleição brasileira, ela praticamente não tem efeito algum, exceto no segundo turno. No segundo turno, o agrupamento de partido que tem se formado em torno dessa terceira via, União Brasil, PSDB, MDB e Solidariedade, provavelmente vai ter um peso no segundo turno. No primeiro turno, eu não acredito, a eleição já está polarizada, deve continuar assim. E eu diria até que, lamentavelmente, os quatro principais candidatos têm um sentimento em comum, que é uma pena, que é o rancor. Quer dizer, todos eles entram na eleição, não para discutir o Brasil, mas com rancor, seja um do outro, seja um do segmento do outro, mas é isso que a gente tem visto nos discursos. Quem são eles? O Bolsonaro, o Lula, o Ciro Gomes e o próprio Moro, que saiu do governo Bolsonaro com rancor e manteve esse tipo de perfil. Então, é triste que isso aconteça e, nesse cenário, nós não temos grandes expectativas de terceira via, porque o Moro vem com rancor e a outra opção seria o Eduardo Leite, a Simone Tavit, que também não tem densidade ainda eleitoral para enfrentar uma eleição dessa. Um foi governador do Rio Grande do Sul durante três anos, depois de ter sido prefeito de Pelotas, e a Simone foi deputada federal, prefeita de Três Lagoas duas vezes, vice-governadora, mas, mesmo como senadora, não ganhou ainda consistência política para disputar uma eleição presidencial. Agora, Maurício, a gente teve, nessa semana, algumas análises políticas onde aparece o nome de Sérgio Moro como candidato à presidência e, em um outro cenário, ele não sendo candidato. Pensando nesse quesito, como é que fica, para onde iriam os votos de Sérgio Moro? Em tese, os votos de Moro, a saída de Moro do processo favoreceria Bolsonaro. Agora, as duas mais recentes pesquisas, divulgadas essa semana, uma pelo IPESP e outra pelo Instituto Paraná Pesquisas, a soma das intenções de voto de Lula e Bolsonaro, na primeira, 74%, na segunda, 73%. É óbvio que os números reafirmam a polarização, mas, sobretudo, reafirmam exatamente isso que o Rodolfo falou com bastante assertividade. Você não vê, nem da parte de Lula, nem da parte de Bolsonaro, um projeto de país. Mas, ambos estão fazendo o mesmo discurso. É impressionante como podem fazer o mesmo discurso, que a ideia é derrotar o projeto do adversário e não discutir as mazelas a que a população brasileira está submetida, e não só ao longo desses quatro anos. Não, isso já vem de algum tempo. E aí a gente fica, como eleitor, querendo menos que a polarização, dizer o seguinte, quais serão as soluções para os graves problemas brasileiros? Em que momento eles vão se lembrar que a eleição não é para discutir o projeto do outro, e sim para apresentar propostas viáveis de solução para a população brasileira? Dentro disso ainda, gostaria de tocar um pouquinho agora no nome do Ciro Gomes. Ele também se apresentando como uma possível terceira via, vem logo abaixo, né? Acho que seria o terceiro colocado hoje ainda. É, com certeza. É, o Ciro, que o Ciro vem de disputa eleitoral desde 1988, lá, participou, lá, de 1998, participou da eleição. Mas o Ciro talvez até seja o mais rancoroso, porque ele destila rancor para todos os demais candidatos. O Ciro opta, é até um cara preparado, mas é um candidato que opta em desqualificar o adversário. E o eleitorado brasileiro não tem esse tipo de perfil, reage contrariamente em relação a isso. O que me chama a atenção é que, principalmente, eu não digo nem os candidatos, mas seus assessores, seus marqueteiros, precisam começar a entender o processo eleitoral da seguinte forma. Hoje, nós temos 148 milhões de eleitores e estão, basicamente, divididos da seguinte forma. Até 34 anos, são 34% do eleitorado. De 35 a 59 anos, temos 46% do eleitorado. E, acima de 60 anos, 20% do eleitorado. São públicos diferentes. Ou até 35 anos, espera o quê? Vender sonhos, certo? É a expectativa deles. O que está de 35 a 59 anos de idade, ele está num mercado de disputa, ele precisa de conquistas, ele tem um outro tipo de aspiração. E aquele que passou de 60 anos, que é o meu universo, ele quer o quê? Ele quer segurança, ele quer estabilidade. Ou seja, para que você possa fazer um plano de governo, você tem que atender essas expectativas, ou pelo menos parte delas, dentro desses segmentos. E a esquerda, por exemplo, tem esse um terço do eleitorado sempre, exatamente por essa motivação. Até 35 anos, nós temos 34% do eleitorado. Esse cidadão, até 34 anos, dificilmente ele acolhe, claro, existem exceções, mas acolhe um discurso conservador. Ele está recém saído de uma universidade, ele vem com todo aquele vigor, ele quer uma outra coisa. E o próprio público e a equipe do Bolsonaro precisa entender isso, certo? Um discurso conservador não se sobressai por si só. A gente precisa fazer uma mescla de sentimentos, de expectativas da sociedade. Caso contrário, fica difícil, as eleições ficam acirradas, que é o que nós estamos vendo nesse momento. Você trouxe um perfil muito interessante, Rodolfo, porque é exatamente isso. E eu acho que os políticos, às vezes, se perdem exatamente nesse ponto. Você precisa dividir a sociedade nesses segmentos e atender a todos eles. Quando a gente fala dos jovens, por exemplo, a gente tem o fator que não tem a lembrança do passado. Então, tem essa questão. O conservadorismo também pega nesse ponto. O que a gente pode pensar, então, Maurício, de acordo com o que o Rodolfo trouxe, de todas essas esferas, desses segmentos da sociedade, do mais jovem, do mediano, do mais velho, mais experiente, qual candidato ganha em que segmento? Por exemplo, os mais novos, esquerda? Naturalmente, e aí acompanho a fala do Rodolfo, naturalmente, por parte desse público mais jovem, em termos de faixa etária e tal, é esse desejo, pelo vigor da juventude, um projeto mais de centro-esquerda, eu diria, eu não diria de esquerda. Eu queria aqui só me recorrer para justificar um pouco essa tua pergunta. Veja, o Brasil caminhou nas últimas seis eleições presidenciais sempre dividido. A grande notícia da última e dessa eleição é a perda de vigor do PSDB. Porque se a gente acompanhar as disputas eleitorais no Brasil em nível nacional, você tinha uma polarização entre PT e PSDB discutindo quase as mesmas coisas. Ao longo desse tempo, quem se enfraqueceu muito foi o PSDB, que perdeu a identidade, perdeu a forma de operar e viu, então, a ascensão de um projeto, eu não diria reacionário, mas extremamente conservador, que se iniciou como PSL e que hoje está no Partido Liberal com as propostas defendidas por Bolsonaro e companhia. Agora você tocou num ponto que a gente precisa falar, né? PT, PSDB e hoje a gente tem a dobradinha do Lula com o Alckmin, que apesar de ter saído do PSDB, ainda figura muito o nome, né? A gente viu em momentos da história os dois degladiando e hoje os dois unidos. E aí? Eu não sei se o Rodolfo quer comentar, mas a leitura que eu faço, tanto se discute terceira via, né? Quando a gente vê essa união agora de MDB, cidadania, União Brasil, em torno dessa terceira via, que não traz o Ciro para o contexto. Então, que história é essa de terceira via onde você já, de cara, deixa alguns fora, né? Eles fizeram críticas duras a essa adesão de Alckmin ao projeto Lula. Veja, a discussão que se faz não é em torno de derrotar o projeto Bolsonaro, vamos dizer assim. Então, veja, é um caminho de pragmatismo político que não se justifica, ao que me repete o que o Fernando Henrique fez em determinado momento ao dizer esqueçam o que eu disse, rasguem o que eu escrevi, né? E faz a união. Eu vim ontem assistindo boa parte dos debates na campanha entre Lula e Alckmin, a presidência. É inimaginável supor que ambos tenham mudado tanto a ponto agora de se unirem numa chapa presidencial. Não tem outro nome a não ser puro pragmatismo político e desejo de alcançar o poder. E aí, Rodolfo? Eu acho que, na verdade, nós nunca tivemos grande diferença entre PT e PSDB. Era praticamente... Ambos vinham praticamente da mesma origem. Nós tivemos, num determinado momento, um discurso mais radical do Lula enquanto candidato. Depois, quando ele virou o Lulinha Paz e Amor, certo? Depois de duas derrotas seguidas para o FHC, aí que eles viraram praticamente a mesma coisa. E aí, o PT passou esse período de 16 anos, 14 especificamente, mais os dois do Michel Temer. E essa identidade o PSDB perdeu exatamente por causa disso. Tanto é que hoje eles não conseguem. Hoje você tem até um radicalismo aí entre esquerda e direita, mas essa chamada terceira via, o grande problema dela é a falta de identidade. Eles não sabem quem são, certo? A União Brasil, na verdade, o que é? É o DEM, certo? Que era de direita com o PSL, que foi criado pela direita. E hoje eles estão tentando ser alguma coisa de centro, ou centro-esquerda, certo? Mas não tem identidade nenhuma. Seus quadros vêm exatamente da mesma origem do Bolsonaro. Então, vai ser um saco de gato, na verdade, porque agora ainda foi ser alimentado pelo MDB, que também sempre teve essa condição de fiel da balança nas eleições passadas. E o cidadania, eu tinha falado solidariedade, na verdade, o cidadania, que é proveniente também da esquerda, com o Alberto Freire e tal. Então, tem esse veste. Então, tem faltado isso. Mas o que tem faltado muito mais, eu repito, é exatamente essa identidade com o plano de governo. Os partidos perderam essa identidade. Os partidos não têm mais plano de governo. Aliás, se a Justiça Eleitoral não obrigasse os candidatos a apresentar e a registrar um plano de governo, eles sequer fariam. Porque não existe identidade. Como é que você vai encontrar 34, 35 identidades ideológicas dentro dos partidos? Então, não existe mais isso. Ficou, na verdade, o famoso Fla-Flu, certo? Esquerda e direita e eleição. Vai isso aí. O fiel da balança, essa terceira via, vai ser, na verdade, lá na frente, uma negociação de cargos. Política, como sempre, né? Exatamente a partilha aí dos bens da União. Enquanto isso, o Brasil fica à deriva, né? O terceiro entrevista especial eleições vai para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta já, já. É um minutinho. Nesse sábado, você tem um encontro comigo no Band Esporte Clube. A Odonto Praxis é uma clínica de implantes dentários, reabilitação oral e odontologia estética. Possui profissionais especializados com mais de 18 anos de experiência. Tem uma estrutura completa para total conforto dos pacientes, com raio-x panorâmico digital, anestesia sem dor, computadorizada e sistema CAD-CAM. Quem conhece a Odonto Praxis, recomenda a Odonto Praxis. Rua Guai B40, na Aparecida, em Santos. Com estacionamento no local. O seu fim de semana também tem informação. Essa importante ferramenta de gestão fez um financiamento em 60 meses. Logo cedo, o Band Litoral traz um resumo dos principais fatos da semana. Olá, amigos! Alô, você do Litoral Paulista, você da Baixada Santista. A notícia, o que aconteceu na nossa região, você vê aqui. Cada um tem a sua opinião. Você aí, pelo WhatsApp Band Litoral, vai mandando aí em relação ao uso das máscaras. Domingo, sete e meia da manhã, Band Litoral. A direção da Band, reunida com todos os partidos que têm pré-candidatos ao Planalto, apresentou um projeto completo de cobertura eleitoral com detalhes sobre programas e debates. Os pré-candidatos à presidência foram representados pelos assessores em videoconferência com a direção de jornalismo da Band. Participaram todos os partidos convidados. O confronto do primeiro turno entre os presidenciáveis será no dia 14 de agosto. E se houver segundo turno, o encontro será no dia 6 de outubro. E já ficou acertado para setembro o debate entre os candidatos à vice-presidente. Mas os primeiros debates acontecerão no dia 7 de agosto entre os candidatos aos governos estaduais. No segundo turno, será no dia 5 de outubro. Neste ano, no dia dos debates para presidente e governador do primeiro turno, sempre aos domingos, haverá uma maratona eleitoral. Nestas maratonas, a programação prevê flashes ao vivo de repórteres e entrevistas desde as 7 da manhã até a madrugada de segunda. E isso vai acontecer não só na Band, mas em todas as plataformas do grupo. Neste ano, a realidade ajuda, ao mesmo tempo em que era um grande desafio. O Brasil está vivendo uma época de grande complexidade no rastro da pandemia. Os problemas estão todos aí, cada vez maiores e mais desafiadores. E a cobertura da Band leva em consideração tudo isso. Sempre após os confrontos, será exibido o programa Canal Livre Especial, que vai aprofundar os temas levantados. Em breve, o tradicional Band Eleições reforçará a vasta cobertura das eleições já iniciada nas TVs, rádios e plataformas digitais. O programa de entrevistas vai ser semanal, sempre com edições nacionais alternadas, com edições dedicadas à eleição em cada estado. A interatividade vai nortear o conteúdo disponibilizado nas plataformas digitais do grupo. A ideia é inserir ao máximo os eleitores na campanha. Só no YouTube, por exemplo, a Band tem o maior canal de jornalismo entre os veículos brasileiros. Nós vamos interagir com o eleitor. O eleitor vai ser um dos participantes fundamentais da cobertura eleitoral da Band em 2022. Os pré-candidatos aos governos já confirmaram presença no primeiro debate em vários estados. Em São Paulo, estão confirmados Fernando Haddad, do PT, Márcio França, do PSB, Tarcísio Freitas, do Republicanos, Rodrigo Garcia, do PSDB e Vinícius Poit, do Novo. E aqui na Tati, você também vai contar com toda essa cobertura das eleições. A gente continua o nosso bate-papo agora com o analista político Maurício Juvenal e com o consultor econômico Rodolfo Amaral. Bom, falando agora um pouquinho, vamos tentar trazer, já saímos da esfera presidenciável, vamos agora um pouquinho mais para cá. Em 2018, muitos deputados e senadores foram eleitos na onda Bolsonaro. Ao que tudo indica, ao que parece, a gente não vai ter esse fenômeno nessa eleição. Sendo assim, a gente pode ter campeões de votos, será que a gente consegue pensar em alguns nomes? E aí, falando em Senado e Câmara Federal, mais à esquerda, mais à direita, mista. Olha, os nomes que vêm se apresentando aí, fica difícil de definir qual o viés, né? Em São Paulo, a tendência, as pesquisas mostram, o apresentador aqui da Band, inclusive José Luiz da Atena, deve ser campeão de voto ao Senado e a presença dele na chapa de candidatos tem feito alguns até repensarem. Precisamos ver se o da Atena será dessa vez mesmo candidato, ou se até o final do processo ele roia a corda, vamos dizer assim, né? Mas os partidos vêm se organizando de novo, lamentavelmente vêm se organizando, para que tenham esses puxadores de voto tipo Moro e Tiririca, né? É lamentável, mas não tem diferença entre Moro e Tiririca. Se o Moro confirmar que vai fazer esse papel de ser candidato a deputado federal, para que a União Brasil possa, ele puxar voto para outros candidatos da União Brasil, não tem diferença nenhuma, nenhuma entre Moro e Tiririca, essa particularmente é a minha opinião. Mas a gente tem visto aí no Brasil, como todos os partidos, trazendo figuras de destaque, Luxemburgo, por exemplo, no PSB do Rio de Janeiro de Minas, tal, como estratégia de fazer uma votação expressiva no legislativo, que é o que assegura um quinhão no fundo eleitoral e fundo partidário muito mais significativo. É uma questão de pragmatismo eleitoral e ao mesmo tempo econômico. Deixa eu fazer um parênteses na nossa conversa, mas diante disso que o Maurício trouxe para a gente, Rodolfo, a gente fez uma comparação entre Tiririca e Moro e a gente vê às vezes o brasileiro não preocupado ou não entendendo exatamente a importância desse processo político quando a gente tem uma possibilidade de um mendigo que foi algo de escândalo ser um candidato. Esse segmento, esse tipo de comportamento, absorve exatamente aquele público revoltado, aquele público que ia anular o voto e, na verdade, acaba descarregando um ou outro candidato. Eu acho que nós ainda vamos ter candidatos com boa votação. Se o Moro for candidato a deputado federal, é evidente que ele vai ter uma boa votação, até pelo índice que ele tem no caso aí de candidato ou pré-candidato à presidência da República. Eu acho ainda que o Eduardo Bolsonaro, por ser filho do Bolsonaro, vai puxar ainda muitos votos. Eu acho que a Janaína Pascoal vai ter uma boa votação porque ela manteve aquele perfil que ela havia mantido. Talvez, certo? Um Daniel Silveira, face toda essa notoriedade que estão se dando em cima dessa situação que ele está vivendo. Até por rebeldia, ele acaba capitalizando bastante votos. Mas os partidos estão preocupados. Eu diria que hoje a tendência de ter bons candidatos com mais votação está mais para a direita do que para a esquerda. Porque a esquerda está tentando, está se diluindo. Vai muito, que talvez seja muito bem votado, o Boulos, em função de capitanear os votos, principalmente da extrema esquerda. Mas os partidos estão concentrando basicamente a sua eleição na eleição de deputado federal. Porque agora virou um grande negócio aumentar as suas bancadas em função não só da divisão do fundo partidário, como do fundo eleitoral. O que vale para a divisão da conta, para a divisão desses quase 5 bilhões de reais, certo? É a bancada que cada partido vai ter no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Então, foi essa a estratégia da União Brasil e trazer o Moro, certo? Para fazer uma boa bancada em São Paulo, eles trabalhavam com eleger 7 ou 8, e agora estão trabalhando com a possibilidade de eleger até 15 deputados de São Paulo, que é um número elevado, um Estado que tem 70 vagas. Então, essa eleição vai acabar diminuindo o interesse, infelizmente, pelas eleições estaduais de governo de Estado. Porque vai se concentrar, polarizar na presidência da República e um esforço concentrado para eleger deputado federal. E aí, falando em deputado federal, trazendo um pouco aqui para a nossa região, Rosana Vale, trocando de partido, saindo do PSB, indo agora para o PL, e uma possibilidade, uma ventilação de que ela seja a vice do Tarcísio. Será que ela fica como deputada federal? Pelo menos a assessoria até esse momento não falou nada. Diz que ela está trabalhando na sua reeleição. Agora, a gente sabe que existem rumores de que ela viria também, uma possibilidade de ela vir como vice do Tarcísio. Me parece que ela ainda não tem, vamos dizer assim, musculatura política para disputar uma posição como essa. Acho difícil, talvez por uma questão de marketing, ter uma mulher na chapa, posso queimar a língua e consagrar. Apesar dela estar aí numa lista de 30 nomes que foram apresentados ao presidente da República, acho que ainda falta musculatura política. A Rosana fez um movimento de saída do PSB em direção ao PL, meio que coerente com o discurso, com a postura política dela ao longo desses quatro anos. Muitos criticam essa mudança dela, acho que ela também utilizou de pragmatismo político. O eleitorado, o perfil do eleitorado dela não é um perfil de esquerda ou centro-esquerda, o eleitor dela é um eleitor de direita e o movimento foi nesse sentido. Um pouco no gancho do que o Rodolfo colocou de novo assertivamente aqui, de modo muito, muito correto, só queria lembrar que a região com o Júnior Bozzelli e Rosana Valle fez 180 mil votos na eleição de 2018, para um eleitorado de 1 milhão e 300, aí pensando só na Baixada Santista. Essa coisa desses grandes ícones puxadores de voto e que não olham para a região, e aí a gente precisava pensar no voto para deputado federal e deputado estadual com um olhar especial para cá, se a gente quer trazer investimento público para a região, isso vai fazer com que talvez a gente tenha um placar ainda pior. Veja que uma região como a nossa, 1 milhão e 300 mil eleitores, elegeu dois deputados federais. É muito pouco em termos de representatividade. E a gente entra num ponto, numa esfera muito importante. Paulo Alexandre Barbosa, Thelma de Souza, Roberto Mourão, nomes importantes, como é que vai ser esse desdobramento, o que a gente pode ter daqui para frente? Eu acho até que por causa disso, talvez a Rosana Valle esteja pensando nessa possibilidade de sair candidata à vice na chapa do Tarcísio, porque o PL também não tem grandes nomes, e nem muita gente disposta, como disse o Maurício, a Rosana, pelo fato de ser mulher, agregaria em termos de marketing a chapa do Tarcísio. E aqui na região, qual é o cenário? Você citou. O cenário para a Rosana Valle é muito mais difícil. Em Santos, ela tem o Paulo Anevar e concorreu votos com o Paulo Alexandre. Que tem uma força incrível, né? Que tem uma força, foi prefeito. Em Praia Grande não se entra, porque lá é um reduto fechado do Mourão. Em Guarujá, agora nós temos o Faria de Mádia, que também tem uma boa votação e um grande prestígio no Guarujá. Só falta sair, eu não sei se vai se anunciar aí, candidato, o Pedro Gouveia e São Vicente, porque aí, realmente, diluiria cada vez mais. Mas aí eu acho que os nossos riscos, principalmente de manutenção aí, no caso da Rosana Valle, o Bozella está numa situação mais confortável. Por quê? Como ele pegou uma vice-presidência do União Brasil, em nível nacional, e a presidência estadual, ou seja, é o homem que vai distribuir o bolo entre os candidatos, o bolo que eu digo, o bolo de financiamento do fundo eleitoral, obviamente ele vai arrumar cabos eleitorais em todo o estado de São Paulo, certo? A chance dele está nisso daí, porque o Senado teve uma votação muito baixa, veio na carona do Bolsonaro, aliás, uma tropa dessas aí, todo total, que hoje se virou contra o Bolsonaro, foi eleita por força dele. E tanto é que agora, nessa mudança, você vê que o PSL praticamente esvaziou. Da noite para o dia, o PL virou o maior partido brasileiro. Então, acho que agora, essa soma de votos, esse cálculo, vai ficar mais apertado para todo mundo. Eu temo que a região acabe prejudicada, porque provavelmente só vai conseguir ser eleito quem tiver para lá de 100 mil, 120 mil votos. Eu acho que com essa votação, dificilmente vai conseguir valer. Bom, vai ficar o convite aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. A gente precisa falar de governo de Estado, de deputados estaduais. Um momento muito importante que a gente está vivendo, mas, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Gostaria de agradecer a presença, Maurício Juvenal. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer participar com você mais uma vez, Roberto, com o Rodolfo, que é professor da gente. E agradeço muito o espaço. Obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço a você. Foi um prazer também debater com o Maurício. E vamos estar aqui sempre que convidados. O Tati Cidade Entrevista Especial Eleições fica por aqui. Lembrando que na tela da Band você acompanha tudo sobre as eleições 2022. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri